Bom dia, meus amigos. Faz tempo que eu não venho aqui no quintal e hoje eu vim. O dia amanheceu assim, nublado, choviscando e fresquinho. O calor que fez esses dias foi muito intenso. E choveu bastante à noite. E olha aqui, as minhas orquídeas estão assim. Tanto foi a chuva que elas ficaram assim. Elas deram uma caída aqui, né? Muito peso, muita água. E aí está, ó. É lindo, né? Ver que o tempo mudou. E que está tão bonito, tão gostoso, tão fresquinho, né? Depois de uns dias aí de calor intenso, onde a gente sofreu bastante com esse calor. Mas tudo passa. E como tudo passa, eu estou aqui. Para falar para vocês que só o amor de Deus não passa. O amor de Deus é o único que não passa. Lá estão as maritacas. E até o pé de laranja ficou todo caído por conta da chuva, né? E o de acerola também. Mas nós estamos aqui é para agradecer esta sexta-feira um abençoado final de semana aí para você. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus conforte o seu coração, você que sofreu alguma perda. Que Deus, eu parabenizo quem está fazendo aniversário hoje. Que Deus dê muita saúde, paz. Que tudo o resto a gente corre atrás, né? Então, fiquem todos com Deus, com a certeza de que só Ele pode e consegue nos trazer vida e nos dar vida e nos fazer muito, muito feliz. Em todo o tempo, dei graças. Mesmo que o tempo não esteja a favor. Glorifique o Senhor. Fica tudo mais fácil quando aprendemos a agradecer mais do que pedir. Fiquem com Deus. E um abençoado final de semana para você.